Nessa rua, nessa rua, tem um anjo. Pra mim, ser mãe é proteger a criança, dar amor, carinho, cuidar, né? E pra mim vai ser um desafio cuidar, né? Porque eu tenho que cuidar de mim e cuidar dela também. Nesses problemas que eu tenho, eu nunca pensei que ia ter filho, né? Eu falei, ah, com esse problema tudo, não dá pra ter filho, eu falei. Aí vem uma coisinha linda desse tamanho. Eu agradeci muito a Deus, porque, acontece, desde a minha infância, eu sempre queria ter uma família, né? Vixe, depois que a gente fez a ultração, sentindo aquele coraçãozinho batendo, aí que a gente foi emocionado vindo. Ainda ela tava chorando, ainda eu lembro que, na hora que a Já conversou com ela, ela foi ficando calminha e calminha. Como se, tipo assim, essa daqui que eu tô ouvindo a voz é a minha mãe. No primeiro dia das mães, aí eu penso, eu penso na minha mãe, né? Falei, nossa, o que a minha mãe diria agora? Que se ela estivesse aqui viva, né, ela já foi embora com Deus faz um tempinho, né? E eu acho que ela ia ficar feliz, porque ela tem um jeitinho dela, um jeitinho de ser. Vamos bem dizer, ela faz uns gestos parecidos com a minha mãe, né? Então, lembra muito dela, né? Então, ela ia gostar. Ela ia gostar, sim. Ela dá uma saudade, ela é. Nem todas as mães são iguais, né? Todas as mães são diferentes, cuidam de um filho de um jeito, do outro. Porque tem muita gente que fala assim, Ah, tem que cuidar do seu filho desse jeito, do outro jeito. Vai dizer, do outro jeito também não pode ser que não dá certo pra mim, né? Então, eu acho que tem que cuidar do jeito que dá. Eu não sei como que eu vou ser como mãe, mas... Ah, eu vou tentar dar todo o carinho, todo o apoio que ela vai precisar, né? Aí eu sempre falo, sabe qual é o meu lema de verdade? Que eu e a Jaque se tornam um só. Um só eu falo assim, eu também tenho problema, embora que não parenta, né? Só que a Jaque é a minha cabeça e eu seria as pernas dela, sabe? Aí eu sempre falo isso pra ela, que tipo assim, Jaque, se for ver, a gente se torna um só. A pessoa nunca deve desistir dos seus sonhos, né? Um deles era ter filho. Aí eu desencanei e aí lá veio. Né? Então, que nunca desiste dos seus sonhos, seja lá qual for, né? Música 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 Música